Fala galera tudo certinho então tamo aqui no kart que só tentar acertar esse disco não vou nem tentar é um cd cd então galera se você se você quer jogar um kart que quer participar aqui de um vídeo no canal dos valdeira comente aqui embaixo deixe o seu contato seu e-mail seu skype a galera que joga redstone que será descontraída aqui jogando gaste com a gente deixa o comentário aqui vamos fazer uma sala só nossa botar todo mundo não está no skype aqui pra gente se divertir se fosse a galera é muito sinistro cara eu não tem como que que isso é isso é uma nossa de confirma de voto como é que isso aí cara o nome disso é a urna é urna é a maravilha então galera hoje eu tô sem facecam mas a gente tá aqui no processo de melhorar o áudio de colocar facecam enquanto isso a gente vai dando uma descontraída aqui no lugar que tentando não fazer feio galera eu já até deixei aqui o google preparado caso a gente precise pesquisar algum tipo de palavra que burro da zero para ele né porque português às vezes algumas palavras aí complicam a gente você sai uma palavra que a gente não sabe o que que é a gente tem que pesquisar enfim galera lembrando que está com uma parceria forte aí 10 canais mais ou menos um pouco mais um pouco menos só olha aí na descrição a galera já acerta antes isso aí é o oscar troféu 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 caraca já saiu essa palavra não sei já saiu essa palavra cara a galera que joga e é mole acertar mas pra mim infelizmente vou ficar devendo em vamos ver o que que era estatueta do oscar eu botei acento no oscar para ficar oscar shimith isso não significa que seja verdade só pode né brincadeira galera que vacilo já está denunciando porque o wilwolf acho que nem está jogando eu vou denunciar também porque está de brincadeira o cara está na sala nem está jogando o joga não joga comigo é assim não sei que você caro já foi apunhado em na escarpele escarpele aí quem é da maromba e sabe quem é o escarpele então galera espero que vocês gostem do gasto que o gasto é um jogo maneiro é bom para passar o tempo todo mundo botar todo mundo aqui no skype aqui se divertindo não tem como como é que o ser humano acerta isso cara isso aí não tem um carro é um carro é um carro é um pneu é uma roda é um carrinho tem um carro e tem um carrinho muito bem parabéns para quem desejou agora o senhor que desenho fácil e dobradiça que dobradiça meu pai não sei que dobradiça pesquisar que dobradiça 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 meu deus do céu tá tá já entendi fazer aqui ó uma porta acertou uma porta certo eu faço uma bolinha aqui certo eu faço isso aqui ó isso aqui é a parada isso aqui que é a parada galera todo mundo acertou meu deus eu desenho demais que isso essa galera é muito viciada eu nunca ia saber o que é isso mandamos bem isso é uma canoa é uma bela de uma canoa não não é canoa não é possível cara isso aí é um livro não é um livro é uma bíblia bíblia não 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 é meu deus a barca de noé a barca era uma carteira a carteira velho meu deus porque que eu faço um negócio preto vamo lá galera de novo quando vem com essas bolas rosa aí cara isso é um burro é uma boina uma boina totalmente no chute essa boina Uma dádiva dos ninjas Todo mundo acertou O pessoal tem que esforçar mais, não é possível Chutando ai para começar a desenhar e já acerta Isso ai é uma... A... 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 Se inscrever no canal, curtir nossos vídeos Que ajuda demais na divulgação Para vocês não perderem nada A gente está sempre junto É isso ai galera Até o próximo vídeo Um abraço E tchau Mas só vamos ver aqui O que era esse ai que eu estou curioso para ver Se é uma azeitona Que cor é isso ai cara O que será? O que pode ser? Vamos ver antes de acabar o vídeo Tchan 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 Hum... Era uma moeda Pois é Galera, um abraço Valeu Tchau